Salve Games Platão, muito bem-vindos, mais um episódio de Survive to Aftermath, a gente está com falta de metal, de novo, né, madeira também está indo bastante ultimamente, a gente talvez tenha que fazer mais alguma coisa aqui, e vamos lá, vamos repassar, o nosso projeto aqui está pausado, está tudo pausado aqui, né, os projetos da manhã, por causa que a gente tem que encontrar os ermos, eu achei no Reddit, foi no lugar que eu achei um gringo falando que está no lado direito do mapa lá em cima, então eu mandei o especialista para aquela região, para explorar, e já está começando a fazer aqui o cara, inclusive eu já vou selecionar a Japinha aqui, a Gloriosa, que ela vai virar um engenheiro, tá, daí a gente vai mandar ela para aquela região também, já para agilizar, né, porque é muito rodado, por exemplo, até chegar, deve ser por aqui assim, ó, tá, só até chegar aqui é cinco rodado, tá, então a gente vai agilizar, tanto que essa mulher tem que explorar aqui, tem que explorar aqui, ela vai subindo até chegar lá também, né, então vai demorar um tempinho para a gente acabar isso aqui, não sei nem se vai ser no vídeo de hoje, mas já fica dado para vocês aí qual está sendo a brincadeira que a gente está fazendo, tá, vamos dar uma olhada aos demais aqui, você está voltando para o carro, você está voltando para o carro, você está quase morrendo, não, não, ainda não, tá, aqui está tudo certinho, é só o carro realmente que tinha movimento, você não quer andar com ele sem ninguém lá, bom, aqui está paralisado porque está nos 750, né, então a gente não precisa colocar mais, a gente liberou um espaço aqui de onde ficava antigamente dois refeitórios, é, duas cozinhas, a gente está colocando um refeitório que é mais eficiente, vai liberando espaço para a gente fazer outras coisas, certo, por exemplo, ainda tem aqui uma, um, dois aqui, tá, e de casas a gente está quase totalmente já com casas, apesar de mostrar bastante casebras aqui, a gente já está mais tranquilinho com os sobrados, tá, mas aqui agora na região, talvez aqui não vai caber, a gente vai ter que tirar um pouco isso aqui, aumentar aquela quadra de lá, né, mas isso aí a gente vai ver para frente, porque não tem metal, o consumo está muito alto, deixa eu dar uma olhada, metal tudo subterrâneo agora, né, não tem mais para cima, e tem muita coisa, o pessoal está deixando dica, ó, estou perdendo animal por falta de aquecimento, ó, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas galera, não tem luz, cara, tá, isso aqui está muito baixo, essa sobra aqui para a gente continuar, ó, inclusive aqui eu estou fazendo um aumento de situações para aumentar a geração de energia elétrica e a gente conseguir dar continuidade nos projetos aqui, tá, é, por exemplo, os porquinhos que estavam sempre morrendo aqui, o pessoal está comentando bastante isso, é, por causa disso, quer ver meus aquecimentos, deixa eu ligar aqui e pegar o aquecimento aqui, ó, a gente tem aqui, esse rancho está sem aquecimento, né, eu tenho que colocar mais um para cá, ó, está vendo, deixa eu pegar tudo aqui, ó, então, preciso de energia para isso, se bem que, né, não vai usar, mas vai usar metal, tá, então vamos terminar aqui, a gente já faz mais um aquecimento ali, tá, já vai ficar pronto, acho que mais uma rodada dos especialistas, aqui ainda não arrumou, tá voltando a subir o metal, hein, opa, tem alguém no portão, vamos ver o que que rola, ah, aquela mercadora lá, peça, pode pegar isso aqui, certeza, e deixa começar a pesquisa de pilhas e baterias mais tops, tá, a gente está sem armas ainda, cara, eu acho que ele deve ter paralisado um pouco por causa do metal, ó, deixa eu só achar a fábrica, não é você, é, você, isso aqui não dá para reparar ainda, componente, aqui é fábrica de armas, achei, está sem componentes, especialistas prontos, vamos começar primeiro para o lado que mais interessa para a gente, é, essa mulher aqui, esse aqui não é a Hermos, tá, é terra contaminada, então a gente já vai pegar você, vai subindo mais aqui, vamos procurar aqui para os dois, aqui, ó, deve ser bem aqui em cima, tem essa antena, deve ser o que a gente está procurando, tá, tá, você saiu dali, vai voltando para o carro, tá, o carro aqui é para quatro pessoas, já está cheio, então vamos voltar para a colônia, aquela mulher vai voltar a pé, tá, aí a gente fica tudo em ordem aqui, ele está apontando alguma coisa aqui para mim, essa, eu não consegui fazer essa missão, cara, até essa do comboio aqui eu não entendi, ó lá, encontrar o comboio, talvez eu tenha que vir de carro aqui, eu vou tentar na próxima rodada fazer isso, tá, só tem um especialista aqui, botando mais alguém aqui, a gente faz isso, tá, 97, está melhorando, aqui que não, tá vendo, tá, vamos tirar esse cara para um lugar que tenha mais árvores aqui, ó, já que está acabando aqui, né, ok, ó, e está saindo aqui minha geração de energia elétrica, vai melhorando para 160, mas de dia, galera, vamos lembrar que isso aqui é de dia, de noite, que é o problema, que ele está desligando os painéis solares, né, a gente não está girando o suficiente. Bom, de refeição, está tendo bastante carne agora, tem um pouquinho de nada de leite, e a gente aumentou a geração de cenouras, no vídeo passado, a gente colocou duas fazendinhas a mais, né, tem mais uma tubina eólica para ficar pronta aqui ainda, e eu estou esperando isso aqui ficar pronto para a gente fazer uma bateria mais top, tá, ó, o concreto está cheio também, cara, chegou um comboio comercial aqui, eu não dei uma olhada nisso hoje, vamos pegar um metalzinho, né, para dar uma desafogada aqui no nosso, não é caro, estou com 3 mil, aqui, pode confirmar aí, e ir embora aqui, continuar, tá? Flora de tropagas adulta, comboio chegou, colonos estão se reunindo, querem um banquete? Pode fazer um grande banquete, vai ficar feliz com todo mundo aí, ó, vai dar uma boa, conforto subiu pra caramba, especialistas prontos para a ação de novo. Tá, agora para o outro lado, essa tia aqui, ela está meia vida, eu vou voltar para a colônia, tá? O carro já está voltando, todo mundo está voltando para a colônia, né? Então, tá aí. Vamos trazer um pouco de coisa que a gente explorou lá fora. Ó, tem mais coisa para reparar aqui, ó. Turbina eólica, fotom-coída. Cara, quanta coisa, a tempestade magnética deve ter sido esses caras aqui, é impossível, cara. Eletromagnética, né? Tá, agora melhorou aqui o ferro, mas isso não quer dizer... Ah, é tal, né? Perdão. Não quer dizer muita coisa ainda, porque as peças estão com a produção muito baixa. Tá, então vamos lá. Agora que eu estou com um pouquinho de coisa sobrando, eu vou tentar, como eu falei para vocês, colocar um aquecimento aqui nesse pedaço, para eu não correr meus animais na próxima. Rádio dorzinha aqui. Não cabe, velho. Tem que ficar mais aqui assim. Aqui mesmo tem que ficar. Eu tenho que sobrepor alguma coisa. Só que ele não está recebendo notificidade aqui. De ninguém. Então eu vou ter que colocar para cá ainda antes um... girador. Eu vou colocar o girador aqui assim, ó. Aqui, ó. Vou colocar o girador aqui. Posso colocar o girador aqui? Posso. Tá, se eu colocá-lo aqui... Acho que é melhor, tá? Coloco você aqui. E coloco o radiador do lado aqui, ó. Não, o radiador vai ter que ficar aqui. Não tem outra opção. Tá? Novo veículo encontrado, mas aqui não me diz nada do que eu quero ainda. Vamos indo lá para o... Para onde eu acho que é o Zermos, segundo o Reddit. Vou ter que comprar peças também um pouco, viu? A gente está bem mal disso. Peças do componente saindo bastante. Tá na hora de eu fazer um... Gastar um pouquinho de dinheiro. Cara, a nossa felicidade está excelente. Graças ao banquete que a gente fez agora há pouco. Tá? Eu vou aproveitar só que a gente está com um pouquinho... De sobra. Deixa eu já estudando um caso aqui. Como que ficarão os novos sobrados aqui, ó. Tá? Se eu colocá-los, tipo, aqui... Vou colocar um para cá, né? Ele vai pegar dois por fora. Tá, vamos começar por aqui. Já atirando esse. Atirando esse. Atirando bastante coisa aqui agora para a gente começar a repressar, tá? Ele vai ficar aqui mesmo. Ele só vai mudar a rua de lugar. Aqui construiu. A gente pausa. Então, agora as galinhas aqui não morrem mais. E ainda está precisando de alguns reparos aqui. Olha, três peças precisando. Já encheu aqui também? Não dá para limpar ainda? Não dá. Opa, aqui tem uma coisa brilhando, ó. Também. Aqui também não. Caramba, cara. Quanta coisa estragada. Mas tudo peça, bicho. Não? Tá, ficou pronto lá o cara novo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui ficou, tá? Ó, peraí. Deixa eu dar uma normalizada aqui. Eu acho que nem precisava dessa estrada aqui que eu fiz a mais, tá? Agora, tira com a seda. Fazer mais uma aqui ainda. Eu já tenho material para isso, tá? Aí, basicamente, a gente vai ficar full sobrado. Olha lá. Beleza. Beleza, aqui. Nada. Aqui é Tundra. A gente tem que entrar Hermos. Aqui tem algum símbolo diferente. Só se for bem aqui, hein, cara. Eu acho que o palpite que me deram não está tão certo assim, não. E detalhe que, voltando para casa agora, uma galera já voltou. Eu já vou tentar preparar uma equipe de volta. A gente tem dois caras curados. Eu tenho um carrinho menor aqui, ó. Esse aqui, ó. Vamos colocar esse cara que estava parado aqui. E a índiazinha aqui. Tá? Vamos esperar eles repararem o carro. A gente vai sair com os dois, tá? Recursos chegaram. Vamos comprar uma coisa que a gente precisa mais agora. Esse cara aqui, ó. Cara, eu preciso dessas 55 peças tuas que estou precisando fazer bastante reparo aqui, tá? Esse cara aqui está funcionando. Cadê esse cara? Eu parei ele, ó. Esqueci que eu tinha parado ele. Talvez fazer mais um cara desse aqui. Ferro velho tem mais de mil, cara. Esse cara não está rolando mesmo. Talvez fazer um daquele cara aqui, ó. Tem luz aqui perto? Tem. Vamos pegar a primeira aposta na pesquisa. Já tem bastante ponto, né? A gente estava fazendo aqui na geração de energia. Painéis grandes. Com certeza a gente vai fazer alguma coisa nesse sentido. Tá? Menos vulnerável a catástrofe de escasso dos painéis retráteis. Olha que interessante, tá? Tá, e aqui eu quero fazer... Já tem a bateria grande? Nossa, cabe três baterias nela, cara. Eu tenho bateria para fazer uma dessas, hein? Vou fazer uma dessas aqui, ó. Nesse passo. Ficaria top ali, tá? Faz um desse ali. E eu vou fazer mais um cara... Começar a gastar, então, agora a energia que a gente está fazendo. Tanto o armeiro... Mas o armeiro não está fazendo porque a oficina mecânica não está funcionando direito, tá? Aqui, tá? Duas coisas que a gente vai fazer agora. Ah, não tem componentes também. Opa! Mas eu estou tendo aqueles metais. Aqueles metais raros estão baixos. Está explicado, cara. Estou meio em uma crise de metais aqui de certos tipos. O carro está pronto. Vou pegar aqui e fazer aquela equipe. Aquela equipe vai vir direto naquele buraco lá do comboio. Cara, como é que faz isso, velho? Ah, eu adoro essa missão, cara, tá bom. Pronto. Volta pra casa. Não, não, não. É voltar pro carro. No próximo você voltaria. O sobrado foi concluído. Então, agora a gente tem muito mais casas. Ele diminuiu ainda mais o número de pessoas morando em condição precária. Cara, aqui, tundra. Nada de a gente achar o Hermos, hein? Será que é esse aqui? Vamos ter que explorar, não ia até achar. Vinte e nove pontos de ciência. Dinheiro, dois trezentos. Cara, como está sobrando um pouquinho de... Fazer o memorial aqui, ó. Tem espaço pra isso aqui. Eu já tinha o memorial aqui perto, né? Deixa eu ver. Não, não está tão perto. Vamos embora fazer o memorial aqui. Tá, a gente tem esse material sobrando. Daí, pelo menos isso aqui, a gente já vai dando mais pontos de felicidade, tá? Idosa. Vem a mulher da charada lá de novo, tá vendo? Hum... 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 Os pobres têm. Os cisco precisam. Você morre se comer. Humildade? Não, está errado. Aqui tem alguma cara que está contaminado. Três colonos morreram, cacete. Está começando a ficar escasso de novo um monte de obra. A bateria grande foi concluída, agora eu vou aumentar muito, muito, muito o meu armazenamento de energia e já vamos começar a gastar. Já está aqui engatilhado onde a gente vai começar a gastar primeiro. Aí eu quero fazer mais um hospital, algumas coisinhas eu quero melhorar ainda mais, tá? A mulher está explorando aqui. Cara, esse cara aqui. Vem voltando. Vou ter que ficar meio que vocês dois explorando aqui essa região. O palpite que era por aqui só se for aqui, o que é muito difícil. E você aqui? Estávamos aqui para cima, estávamos pegando algumas coisas. Era longe assim? Aqui tem bastante coisa que pegava. Olha, e aqui tem coisa que me interessa muito, hein? Pode vir até para cá então. Na próxima a gente pega o avião e explora para baixo aqui, tá? Pronto, o memorial aqui está pronto. Não tem trabalhador disponível, esse que é o detalhe. Que pena. Pessoas hostis na colônia. O esposao aproxima, não tem, não tem problema. Não tem trabalho. Não tem problema. transgotou, aqui não tem mais então, aqui tem um Vitória, torna a fase adulta, não, não é isso que eu queria, eu queria voltar pra cá começando a ter um pouquinho de peças ali, mas eu não tenho os componentes aqui pra fazer aqui ainda tá, a gente aumentou a produção de roupas, mas não está subindo cara, as roupas dele o pessoal está pegando bastante o comercizão, 11 horas pra chegar, pô tá livre? só que ninguém está vendendo as peças que eu preciso, eu vou pegar pontos de ciência, tá, sempre a melhor coisa a gente faz, aí vão vender uns 300 peixes junto aqui, pra tentar dar uma reduzida no preço, aqui eu vou ganhar dinheiro ainda, tá vendo, e aí os meus peixeiros voltam a trabalhar mais um na fase adulta, cara, e repare que o pessoal vai entrar na fase adulta e é um disponível, eu tô com falta de pessoas, se chegar alguém no portão vou ter que acolher aqui tá com 22, não dá para limpar, aqui tá com 31, não dá para limpar, especialistas prontas para a ação Óbvio que quem mais me interessa é você E eu já vou descendo com você Pra essa região aqui Campina Eu consigo ver o nome de algumas delas aqui antes Ó, mas aqui pra baixo Tá muito, muito distante Tá, vamos procurar Agora três soldados pra o cara ver O carrinho que vai usar o setor Ele já tá pronto, vindo acompanhando aqui também Mas a gente não sabe como tá sendo, né? Não adianta, cara Aqui eu preciso colocar quatro no próximo carro Essa mulher aqui tem que dar uma descansada antes de sair de novo Mas eu já posso mandar os caras arrumarem o carro Né? Ó lá, vamos colocar três aqui por enquanto Eles vão arrumando o carro ali Pra sair de novo Bom, senhoras e senhores, vamos Tá encerrando o vídeo por aqui O destaque fica sendo com certeza que agora As baterias grandes Que resolveram os problemas de eletricidade Né? A gente conseguiu ver muita coisa Mas tá faltando muitas peças e componentes A gente precisa resolver isso O primeiro passo que eu dei pra isso É esse cara aqui pra tentar fazer mais peças E daí quem sabe resolver o problema de armas Esses componentes, esse problema passa ali Pelos metais raros que eu preciso pegar mais Pra conseguir fazer Amanhã eu tô de volta então Vocês estão convidados a me acompanhar na jornada aí Em busca dos ermos E em busca agora de componentes Um abraço a todos E até amanhã E aí E aí E aí E aí E aí E aí